Oi, 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 tudo bom? E aí, me contem como é que foi o Natal de vocês? Foi legal? Foi bacana? Que foi muito especial? Passei com a minha família, aproveitei um monte, foi bem bacana mesmo. E este vídeo é só para dizer para vocês que eu vou tirar uma folguinha dos vídeos dessa semana. Esse vídeo, então, é para desejar um feliz 2017, cheio de amor, realizações, e também, para agradecer todo o ano de 2016 que vocês estão comigo, e que foi um ano muito especial para mim aqui no canal, foi um ano que eu realizei sonhos, também foi um ano que eu desanimei muitas vezes, mas que depois eu pensei, não, eu não vou desistir, porque vocês me deram força, e vocês continuaram acompanhando os vídeos, então eu faço isso aqui para vocês. Pode parecer estranho, mas eu não ganho um centavo para fazer os vídeos para vocês. E eu faço de coração mesmo, e porque me distrai, e é uma coisa que eu estou amando fazer. E é por isso que eu sempre peço para vocês pedirem para mais pessoas se inscreverem, indicarem para os amigos, compartilharem os vídeos, que é isso que faz com que eu cresça aqui. Afinal, não tem razão de eu fazer as coisas sozinhas, eu faço para vocês, e vocês me retribuem com esse carinho, e então é por isso que eu ainda estou aqui, tá? Eu quero agradecer também as pessoas que acreditaram no meu trabalho, algumas empresas que mandaram mimos, leitoras aqui que também mandaram mimos, e eu quero dizer que é muito gratificante, embora talvez para vocês pareça uma coisa assim, tipo, ai, eu não estou fazendo propaganda, ai, eu não estou agora, está repetindo, agora ela só faz propaganda para os outros. Mas não é, gente, como eu não ganho nada pago aqui com os vídeos, vocês devem pensar, hum, calma dela. Mas é verdade, eu nunca recebo nada pelo YouTube ainda dos meus vídeos, tá? E nem pelo Face quando eu posto lá. Então, essa, esse jeito das vezes quando a gente ganha um carinho de alguém, ganha um mimo, ganha uma coisa, e que eu mostro às vezes para vocês, porque assim, geralmente o que eu mostro é coisas que eu testei, coisas que eu uso e coisas que eu gosto mesmo, tá, gente? Que eu acredito, então eu mostro para vocês. Se eu achar que não faz sentido, que não é uma coisa que não é do meu convívio, não é uma coisa que vou fazer, eu não vou fazer. Então eu quero agradecer a todas essas pessoas que acreditaram no meu trabalho, a vocês que acompanham aqui os vídeos, que também acreditam no meu trabalho, e que 2017 seja um ano maravilhoso para todo mundo, que a gente realize muito mais os nossos sonhos, eu tenho muitos sonhos para 2017. E quem sabe eu consigo realizar, mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês, se não, não tenho como realizar esse sonho, que é chegar nos 100 mil inscritos, ou no YouTube, ou 100 mil curtidas aqui no Facebook. Beleza? Isso é facinho, se vocês começarem a compartilhar, né? Vamos ter mais paródias, vamos ter mais dicas, vamos ter mais vídeos sobre assuntos, vamos ter mais tudo. Tudo! Então tá, não quero me delongar e, gente, essa semana eu tinha prometido que eu ia fazer o vídeo da cabeceira da minha cama, que está aqui, né? Isso aqui é um... Mas não vai dar. Eu vou dar uma pausada essa semana, que é uma semana que eu vou tirar de folga para a minha família para aproveitar também. Eu sei que vocês também às vezes talvez nem vão ver esse vídeo, porque vocês vão estar viajando vão estar curtindo a família e também não vão poder acompanhar aqui na internet. Então vamos se dar uma folga para eu poder respirar e primeira semana de janeiro já estamos tudo lá, né? Beleza? Tudo de bom para vocês, um feliz ano novo, uma boa virada e que todos os sonhos de vocês se realizem, beleza? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Férias. Desde quando que mãe tem férias? Fala para mim, quando é que mãe tem férias? Não tem graça nenhuma essa piada. Eu só não vou fazer vídeo, porque... Eu acho que não vai mudar nada. Não é mesmo? Que saco. Tchau. Tchau. Obrigado.